Hoje eu visitei a cidadezinha de Lebo, uma lojinha super bonitinha e aí agora depois do desenho eu vou começar a aquarelar. Então é um estirinho meio diferente esse aqui, né? Quer dizer, diferente do que eu habitualmente faço. A cor lá é uma cor de calcário, não chega a ser ocre, ele é um branco, ele é uma cor de pedra calcária mesmo, branquinha, parece um talco. Música 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 Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado.